NUUES DEgredidades E vai, 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 vai AROUNDU AROUNDU Muito obrigado Mudada AROUNDU MUDADORA Ah velho caramba. Ei mano essa parte é complicada cara Eu não sei mentir mano, eu menti muito mal velho, eu menti muito, muito, muito mal cara. Só que o Pesco Mad, se ele não me matar. Ah, todo mundo está junto, vai se ferrar. Pesco... Carambolas. Carambolas. Nossa cara, acabou de chegar e mataram ele. Não, ele estava lá na porta do laboratório. Lu, você pode falar do laboratório? Laboratório? É... Não, eu desconfio. Nossa cara, o cara acabou de morrer. Eu desconfio do Rian. Uma coisa eu digo... Não cara, o Rian não veio lá bem, o Rian acho que ele não potecia. Cara, eu acho que não é o Rian, por quê? Porque ele está muito aglomerado com ele. Ele já teve com mais trabalho com ele que o Janinho. Eu acho que você não... Entenda, eu acho que o Rian... Antes que vocês defendam ele errado... É... Se... Eu fui... Eu tinha ido para o laboratório. Eu tinha que fazer teste lá. Eu fui para o laboratório e o Janinho ia atrás de mim. Eu fui e o Rian foi fazer a bloca. Eu estou fazendo o laboratório e encontrado um pouco na porta do laboratório. O que eu tenho mais desconfiança é o Rian. Que ele pode simplesmente sair... Foi matado e sair... Tá, então faz o seguinte... Sim... Então faz o seguinte... Geral esquipa e segue o Rian. Não, você não vai seguir. Você não vai seguir. Seguir não pode. Não, pô. Escrutismo. Estritamente. Estritamente. Aqui não segue. Só fica de olho. Você pode seguir um amigo quando ainda tem dois impostores vivos. Mas quando tem só um aí você está separado, cara. Seguir é só teste junto. Só se tiver teste junto e cagada ainda. Não, mas... Gui. Na hora que eu fiz a bloca, eu tinha voltado e encontrei o pesquimade do Juninho. Eu fiquei lá olhando... Eu posso acreditar nisso porque... Eu estava com o pesquimade... Eu estava com o pesquimade... Eu estava com o pesquimade... 100% eu não matou nessa. Porque eu entendi que estavam fazendo tapete também. Caralho, eu não duvido que eu loucou do Juninho de novo, cara. Eu não duvido nada, velho. Eu estava com ele, mano. Eu estava com o pesquimade. Não, não. É que depois eu lembro, né? Caralho. Ele pegou a moça da faca no pescoço do roxo. Só esquipa, só esquipa. Esquipa todo mundo, cara. Não tem rota de ninguém, hein, Lu? Não tem... Não foi a sua rota. Mas eu vou avisar, Lu, que a gente já sai. É... 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 Entendi. Nossa, eu apretou 10 Jesus pra me responder, bora. De nada. Choquei-te. Ninguém foi injetado. Joguei. Mutado. Eu acho que todo mundo... Cadê o pesquimade, velho? Pesquimade, cadê você, pesquimade? Pesquimade... É muito chato, talvez. Vai ficar com o Yuki. Não, o Yuki vai me matar. Ele tá aputado com... Não, eu vou fazer minhas testes, mano. É melhor. Eu vou... N pleOutro. É melhor. Você é tesourante, um use outro filme. Uma levada precisa de tampa do tipo bonitinho! A po Gut over here. Se é tesourante, um cabelo tipo bonitinho. Já diz. Hoje digo no vídeo... Tudo bem. Hão... Pode ir até o primeiro lugar. Mããããão foi só. Não, vc! Vc! Acho o corpo, desce, 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 puta que... Todo mundo morreu, morreu, eu ia culpar o cara, quem é, quem é esse cara, quem é esse cara? Eu acho que não, porque ele percebeu que todo mundo tava morto, é, ele percebeu que todo mundo tá... Cara, na moral, eu tô desconfiando, cara, eu tô desconfiando muito, peraí, peraí... Não, 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 peraí... Roxa, onde é que tu tava, Roxa, onde é que tu tava, fala aí... Tava nas câmeras... Vai, dá calma... Tá, verde escuro, onde é que tava? Eu tava... Marrom... Computador... Tá, beleza, amarelo, onde é que tu tava? Eu tava no ar... Tem que ter louro, não viu? Não, peraí, tem task no Bebedouro, tem task no Bebedouro lá no botão? Tem, 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 tem. E você, amor? E você, amor? Quanto tempo demora aquela task? Uma curiosidade aqui, quanto tempo? Mas não tava. Entendi, amor. Oi? Eu tava fazendo... Sabe aquela sala lá que tem no centro que é de fazer a task dos dados? Eu tava fazendo aquela task lá, tá ligado? E quando eu saí... Ah, task dos dados, task dos dados. Eu acho que ele tava fazendo download. Ah, tá, deve ser o... Não, fala aí. Download, download, download. Isso, cara, eu tava fazendo... É, download de dados, exatamente. Eu tava naquela salinha, tá ligado? Que tem os computadores pretos. Ah, tava lá na comunicação. Isso, isso, é isso aí, cara. Isso, exato, obrigado. Tá, continuando, continuando. Eu saí de lá e fui lá pra elétrica. Daí eu vi o Roxo parado num canto e depois ele saiu de lá. Eu tô meio desconfiado. Cara, eu tô meio desconfiado do Rian. Sabe por quê? Porque eu cheguei lá no laboratório. Aí eu fui lá. Eu tava saindo do laboratório. O Rian passou pelo PIN. Aí depois ele foi lá embaixo. Aí depois ele voltou no PIN. Depois ele foi lá. Não, 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 não. Você tava com medo de mim. Que literalmente só passou reto. Cara, mas, ó, precisa ter provas concretas pra, tipo... Ô, gente, só tem 15 segundos e tem dois assassinos, provavelmente. Cara, é realmente impostor, a gente tem que pressionar mais ele, cara. Mas eu acho que, tipo... Sei lá, a gente tem que analisar mais isso daí. Tá muito estranho isso daí. Ou alguém vai ter que apertar o botão. Sei lá, cara. Tá meio estranho. Aí eu já terminei minhas testes. O amarelo. Ninguém me escapou. Então eu voltou na roxa. Entendi. Eu voltou na amarelo, mas não deu tempo. Pfff. Mas eu tava irritada, né? Mano, caralho, Thiago. É possível. É possível. Não é possível. Não é possível. Você jogou demais. Caralho. É possível. Mano. Não é possível. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou explicar um negócio. Eu vou falar um negócio pro Gui. Sabe na hora que eu tava na gasolina? Ah. O corpo do Ryder tava lá, cara. Não. 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 Eu não passei só. Eu não passei só. Eu fui no computador. Eu fui pro botão, mas eu não vi os corpos. Não. Não. Eu também sei. Eu vou dar direito. Eu vou pegar o botão. Eu vou pegar o botão. Eu tô no vinho dentro de olhar dele. Menina, né? Não. Por que não? Porque o que eu vinha fazendo a dele? Eu vou pegar o botão. Eu vou pegar o botão. Eu vou pegar o botão. Oh, deixa eu falar. Por favor. Puta porra. Mano. Esse vai ser o melhor vídeo do Pesco Mar... Não me matou. Se impostor. Alright, bro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo, Luba. Ah, mano. Agora, velho. Ah, mano. Eu vou tentar não morrer nessa merda, cara. Vou ficar sozinho, sem ninguém, mano. Não vou ficar no eletro, porque já vai ter um idiota que vai apagar a luz. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Por que você tava andando a parte de cima da elétrica e tinha um corpo na elétrica? Ok. Eu ia... Não, eu ia culpar o Didius ou o Lu, mas depois eu vi que tinha um rider no personagem. Deixa eu falar. Ok, Luba. Vai escrevendo. Vai escrevendo. E em seguida eu já vou perguntar pra alguém. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Calma a boca. Ei, 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 ei. Calma a boca. Oi, Luba. Por que você foi pro laboratório? Eu não fizendo a testilar. Entrou na sala de contaminação. E aí, em vez de me falar sobre a sala de testilar alguma coisa, você queria voltar quando me viu e eu saí correndo. E aí, você tava lá pra voltar? Sim, eu tava lá pra voltar. Sim, eu tava lá. E você vai ter que ficar no laboratório. Eu tenho fio. E eu tenho três testes no laboratório. E o que eu dei na sala de... Calma a boca. Me deixa falar, pelo amor de Deus. Tem um, tem a descontaminação. Tem um do lado da porta da descontaminação. E tem um banheiro da descontam... Não, da descontaminação, não. E tem um no banheiro do lado do laboratório. Eu fiz as seis. Depois eu entrei no treco pra... Não, você matei isso porque não dava tempo. Eu tava te seguindo. Você foi isso. É fácil ficar no meio da casa. Mano, é só você me seguir de novo. Quer me seguir de novo? Então vem. Ah, você vai ver de novo, eu sou até. Fico curioso. Eu não te ouvi. Eu vi que agora eu vou lá pra baixo, né? Porra. Ó, eu posso confirmar que na hora que eu cheguei perto do Pesco, o Ryder tava fazendo break Não, não. Ele fez uma dança e na hora que ele viu que eu cheguei, né? Por isso ele queria impedir que eu entrasse na Elétrica. Isso me deixou muito suspeitoso. Posso falar? Não. Não. Pode. Agora pode. Você não pode, você é mulher, pessoal. Eu acho que eu vejo porque eu vi o Preto descendo onde o Ciano tava morto. Racista! Além de mulher racista. Pera, pera. Você viu o Preto? Onde estava o corpo e não retornou o corpo. Onde o Ciano tava morto, só pra saber. Pera, pera! Eu tava morto. Eu ia morrer o Ciano, eu não tava morto! Eu não sei nem ninguém! Onde é que cê sabe onde é que tava o corpo? Pode contar pra mim, Ciano, por favor? Ciano, meu Deus do céu! Então... Ciano, meu Deus do céu! Calma, meu Deus! Eu tô entendendo com os filhos! Você viu o Ciano no primeiro. Ó... Ó, votei no Coreia primeiro, aí pra gente tirar a Roxulú. Beleza? É! Eu vou pegar o Blue por lá, tirar o Blue por quê? Que que eu fico. Não, não. Falei errado. Eu falei errado. Desculpa, eu quero o Yuuki. O que? O que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Se a gente tentar, vai ser tão bom. Se a gente tentar, vai ser tão bom. Se a gente tentar, vai ser tão bom. Me elimina, me elimina, mas elimina o preto também. O que que, cara, não mata ninguém, tá bom? O que que, cara? Cara, eu não sei porque eu vou estar em mim, é só porque eu fiz fio. Vou te marcar também, viu, Zé? Vou te marcar também. Só porque eu fiz test que não vi o Pesco Mad. Ô, gente, não tem como eu deixar jogar? Vocês sempre vão morrer. Calma, Pesco. Por que que você botou no Pesco? Gente, por que que você botou no Pesco? É, eu tinha que botar vocês. Nossa, ninguém falou Pesco. Não, ninguém falou Pesco. Ninguém falou Pesco. Ele não tava nem acusando ele, tá? Porque nem conseguiu ser ele. Gente, eu acho que... Que isso? Por que tava tão despretencioso, assim, nessa conversa? Gente, eu acho que o Pesco Mad tá... Caramba, tem cinco impostores aqui, velho. Fudeu, velho. Não, não, não. Todo mundo recebeu os impostores, velho. Só dá de dois impostores, velho. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Gente, eu não tô pensando que o Pesco Mad tá culpando todo mundo e sem nenhuma... Não, não, não tem prova sim. Não, não tem prova sim. Quem tá culpando todo mundo, na minha opinião, é a Rocha. Acho que elas não saíram culpando e eu saíram culpando. Não, ela falou que eu já acusei pra tudo de nada, né? Não, ela só teve que dar um corpo porque ninguém tinha reportado. Não, não, não. Oxe, ó. Oxe, a primeira coisa. O Ryder tinha muita prova que era ele. O Pesco Mad falou que pode ser ele também. E você? Tô falando que é o Gui, mas você nem reportou o corpo. Pera, é fada, né? Não, ela só viu o corpo. Eu vi o corpo nele. Mas você também não viu. Reportaram na minha frente. Ah, tá aí onde estava. Não estava o corpo. Não estava o corpo. Ah, não viu, né? Putz, é difícil isso, eu sei, como é. Eu vou ter na Rocha. Não, não, não. Depois a gente tira o Jeji e o Yuki, tá? Depois a gente tira o Jeji e o Yuki. Eu tira o Jeji e o Yuki, gente. Eu vi a número de botar, ó. Um deles vai ser, tá ligado? Tipo isso. É, um deles vai ser, tá ligado? Tipo isso. Não, é um deles do nosso exigente mesmo aqui, galera. É, exato, tá ligado? É alto nível de impostoragem. Exato. Vou o Preto Perfumado, gente. Vou botando. Agora eu tenho certeza que é o DJ Zoyuki, agora eu tenho certeza. Eu acho que Jesus não me matou porque se a pessoa que tivesse no reator da direita fosse ver quem fez o reator da esquerda, ele ia encontrar o Jesus passando em meu corpo morto. Eu ia ter que chegar. E o Jeji, ele não ficou lá com a gente lá no meio, enquanto o Pescomad e o Gui ficaram lá junto comigo. Eu quero fazer, eu esqueci o Dement, o jogo não é jogo. Se eu não for de Luke, vocês ficam apertando o botão? Ou vai deixar o Gui conseguir? É, se não for de Luke, não, aperta o botão. Beleza. Vamos pra quê? É, Gui, é muito gratuitamente. Porra, Lu, eu decidi seguir, mas como você botou o botão? Eu fui lá, tava sendo outro reator, tá? Pra quem quer saber. Ok. Jesus? Já é, Gui. Tá aqui. Ai, papel lavado. Não, o meu velho vai ser assim, eu não cheguei, meu nome de Jesus, e agora eu sei que tem ponto que eles ganharam. Não, eu não tenho sentido. Você dá uma reaperta direita em cima na outra rodada. Ah, você falou que me tirou o poder de mutar, só porque eu tava mutando as pessoas certas, né? Exato. Ah, Gui. Eu tava mutando quem tava falando na verdade. De novo, agora a gente vai de novo um pouco mais seco, tá botando um inocente. O Lu botou em mim. Ai, não. Ai, não. Meu cara. Maluco, muito apelão. Mãe. Eu vou mutando. Glória. Meu Deus. Chegon épais. Que malva... Ele vai ganhar, peraí, vai ganhar. Cara, achei nas câmeras. Achei nas câmeras. Filha da puta, esse impostor, cara. Agora eu não sei se é você ou o Lu. Eu tenho mais chance de ser ele. Eu tava na descontaminação. Inclusive, eu tava indo fazer um negócio que alertou. Alertou quando eu tava na descontaminação. Tava longe pra cacete. Mano, filha da puta, esse impostor, cara. Eu fui ver se tinha alguém morto. As impostoras desativadas, cara. Isso é foda. Agora trocou, né? Antes era quando desgrava a Lu e você desgrava tudo. Pois é. Lu, você tem alguma coisa. Alguém desmuta o Lu no servidor? Porra, cara. Vocês desmutaram o Lu no servidor? Eu, Leleco, para. Eu muto pra desmutar, mas me tiraram o cargo antes de desmutar todo mundo. Olha, eu não multei ninguém que tá multando. Eu já falei, fui eu que multei porque eles estavam falando no meio da partida. Ninguém não falou no meio da partida. Não, Lu e o Juninho ainda falam assim com o Lu. Dá pra mutir pra Lu, cara. Vai acordar que eu não sou comigo, é desgraçado. Desmutei o Lu. Desmutei o Lu. Lu, fala. Fala, Lu. Fala, Lu. Lu, vou. Tá, é o seguinte. Eu tava na elétrica fazendo minhas tasks. Aí eu fui na central de comandos e daí do nada o corpo do pescomad foi reportado. Lu, por que você tinha votado em mim? Lu, por que você já votou em mim? Não, por que você já votou em mim? Cara, por que bem na hora que tu terminou a task, ô filha da puta, ativou a porra do... Ah, do hack lá, cara. Do hack, filha da puta. É o hack. Do sabotagem? Mas eu tô de hack. Hack. Sabotagem, hack. É, na hora que... Na hora que a gente... Eu subi. É o amarelo. Ô Lu, calma, 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 cara. Na hora que a gente foi apertar o botão, eu tava sem botão, então eu fui fazer a sabotagem. Você voltou. Aí eu pensei que você era impostor. Aí você voltou em mim, porra. Cara, eu juro pra ti que eu não sou, velho. Eu juro pelo meu pai, cara. Mano, inclusive, a gente demorou um bom tempo, que depois que o jogo começou, demorou muito tempo pra dizer que achou o corpo. E você me fala que você só ficou na elétrica e não fez mais nada. Cara, eu fui na elétrica e depois eu fui lá no canto superior direito resolver umas coisas. Aliás, eu fui lá e depois eu fui na elétrica. Ok, não, beleza. Aí eu fui lá na central de comandos e depois de lá eu fui pra baixo, tá ligado? E depois, quando eu fui pra baixo, o corpo do pesco mate foi reportado. Ou seja, a única hipótese que me vem a mente a ser é o amarelo. Não, eu vou ter que passar. Não, eu vou ter que passar. Não, não, não. Parabéns, seus imbecils. Meu Deus, é muito ruim. Eu sou ele, é louco. Tá que pariu, o cara. Nós perdemos já. Ah, fuma no cunho. É muta. Não, na verdade, eu tô tomando as testes que ele. Não tem mutão ainda. Sorry. Não tem mutão ainda. Nossa, eu tô tomando. Puta lenda. Nossa. Ô, vota no amarelo ou vai se fuder. Eu ia fazer a task que a gente ia ganhar a partida. Calma, cara. Fata os fantasmas ainda. Fata os fantasmas ainda. É o desfantasma. Cara, agora não sei. Tá, agora espera lá, né? Puta merda. É, agora espera, mano. Não sei, não, acabou na hora que eu votei sem querer em você, cara. Ou é o destino falando que você é impostor. Isso tem um debate legal. Isso tem um debate legal, foi mentira. Eu sou o impostor tentando me fazer incriminar. O Lu é o verde, tá verde? Não, não, porque eu vou estar no Lu, mas não, mas eu subi o nele. Seus imbecis, vocês perderam seus idiomas. Não, 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 não. Eu tinha dito que eu não era imacente, né? Você ignorou o que eu disse. Ninguém! Ô, Gui, para de... Mano, para de criticar os outros, né? Não, não. O Leandro, um momento, pensou em perguntar pro Gui nada. Não, é o Lu. Sem dúvidas, não vou perguntar pro Gui. Mano, eu falei que o Lucas já pegou a direita lá. Quando a gente tava no WhatsApp, eu tava no outro lado. Não, 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 não. Mas, Gui, a gente também se entregou no jogo, Gui. Ele vai ser fechado os homens e a gente vai enviar. Mano, essa é a partida que eu disse. Eu não vou matar o Werder, vai dar muita coisa. Eu não vou matar o Werder, vai dar muita coisa. Quem fizer a nota do Werder, o Júlio, o Júlio foi matando, matando. Eu falei, tá bom, então vou matando. Não, 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 não. Eu tenho um cavalo de menino de uma hora, velho. Não, 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 não. Eu não quero ser na coisa lá. Eu não quero ser na coisa lá. Eu não fiz mal. Mas, por isso que eu não saí. Vocês estavam aí, não foi mal. Não, a melhor coisa. Os inocentes mataram mais do que eu.